foi o texto que passaram para mim, para que eu pudesse nessa noite partilhar a palavra de Deus com vocês e comigo também. Porque quando a gente recebe uma palavra, a gente procura estudar ela e ver o que Deus tem a dizer também para nós. A gente vem aqui pregar a palavra, mas os dois ouvidos mais próximos da nossa boca são os nossos mesmos. Então Deus fala para a gente também. E eu fiquei me perguntando porque o tema significa vitória, vitória em Deus. Foi o que me passaram, vitória em Deus. Vocês terminaram a semana passada o cerco de Jiricó, né? Devia ter muita gente aqui, né? Mesmo no frio, né? Hoje a gente conta nos dedos. Por que eu não alcanço a vitória de Deus na minha vida? Vocês são os privilegiados, vocês são os eleitos de Deus. Porque estão aqui ainda, perseverando. Muitos passaram essas sete semanas, só passaram por aqui. Tentando fazer um negócio com Jesus. Apavorados, desesperados, medo da covid, medo não sei do que. Terminou o cerco, a gente deixa Deus de lado até nova oportunidade. É assim. E eu fiquei questionando por que nós fazemos tantas novenas, tantos combates espiritual e por que tantas pessoas não alcançam a vitória de Deus. Porque não permanece nele. Nós queremos somente um Deus que nos satisfaça. Há pouco tempo, uma parente minha, uma sobrinha minha, se separou. E ela chegou pra mim e falou assim, já tira, eu vou mudar de igreja. A igreja católica não permite eu me casar de novo? Porque eu me separei e não posso mais me casar. Mas eu vou numa igreja evangélica que o pastor falou que lá não tem problema. Então a gente tem o hábito de procurar uma igreja que nos satisfaz. Eu quero uma igreja que faça a minha vontade e não eu fazer a vontade de Deus. Mas contra a palavra de Deus não existe. A palavra de Deus é única. E eu fiquei pensando também, por que que tantas pessoas que fazem um cerco gírico, não é só aqui não, é lá na igreja Santo Antônio, em qualquer grupo de oração. Lá quando fazem um cerco gírico, a igreja é menor e um top de gente. E eu fiquei perguntando, por que que muitas pessoas não alcançam a vitória de Deus? Porque não querem mudar de vida. Eu estou aqui hoje porque há 30 anos atrás eu me encontrei com Jesus e eu tive que renunciar a muitas coisas que eu gostava de fazer, mas que desagradava a Deus. Eu estou com 30 anos de caminhada porque eu renunciei muitas coisas para poder permanecer com Deus. E muitos de nós não queremos o que? Ser vitorioso por quê? Porque a gente é agarrado com as coisas do mundo. As coisas que desagradam a Deus. Vamos começar aqui o pecado. Eu quero continuar no pecado, eu quero Deus, mas quero continuar no pecado. São Agostinho viveu 30 anos para tomar uma decisão. Porque ele queria Deus, mas ao mesmo tempo ele não queria abandonar o pecado. E ele mesmo um dia falou assim, Senhor, tarde eu te amei. Tarde eu te amei. Então muitas pessoas hoje não alcançam a vitória por quê? Porque tem medo de se converter, de mudar de vida, de mudar de direção. É por isso que nós não somos vitoriosos. Pessoa que não tem atitude de dizer, eu vou mudar com a graça de Deus. E combatendo o mal o quê? Dia a dia. Hoje uma pessoa pediu para mim, como é que está a Jatir? Eu falei, matando uns 3, 4 leões por dia. Já que você tinha falado, eu não ia nem comentar. Eu ia estar aqui, acho que uns dias atrás, não é? Eu fui lá para Curitiba fazer um exame de rotina. E o meu médico, o cardiologista, o doutor Constantino, falou assim, você precisa fazer uma geoplastia amanhã, senão você vai sofrer um infarto fulminante. Estava com a coronária entupida e achando que estava bem. E aí ele falou assim, você quer viver mais alguns anos? Eu falei, eu desejo. Ele falou, então se para de comer o teu resminho. Aquela pururuquinha, porque eu sempre falei, italiano, gosta do quê? Embutidos, eu gosto mesmo. Eu não como embutidos de porco. Não, mas de suíno eu como. Antigamente era porco, hoje é suíno. Então, eu quando vou no açougue, não peço carne de porco. Eu falo, você tem carne de suíno? Você vai falar, tenho, então quero levar. Mas ele falou, se você quer viver mais um tempo, você vai deixar de quê? De comer isso, 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 coisa que eu gosto. Imagina uma picanhazinha, aquela gordurinha. Você imagina aquela costela. Tem carne melhor que uma costela bovina? Mas só que ele falou que a carne que mais traz gordura, que mais faz mal para o coração, é a carne de costela. Domingo, fui na casa do meu genro, ele fez a costela, eu só olhava para ela e falava, ai, meu Deus. E ele me tentou. E eu tive que resistir. Se eu quero viver, se eu quero ter saúde, eu preciso resistir. Na minha vida espiritual não é diferente. Na minha vida espiritual, para eu chegar aos céus, eu preciso o quê? A renunciar muitas coisas que Deus abomina. Que talvez para mim seja bom, mas não é para entrar nos céus. Então veja bem o que eles me passaram aqui. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 23 e 24. Renovai sem cessar o sentimento de vossa alma. Quer dizer, renovar sem cessar o quê? Todo instante tentando buscar o quê? A renovação da nossa vida. Da nossa atitude, renovar os nossos pensamentos. Vocês pegaram a palavra aí, Carta de São Paulo aos Efésios. Eu tinha falado? Não. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 23 e 24. Renovai sem cessar o sentimento de vossa alma. Sem cessar. Buscar a renovação. E ele depois diz no versículo 24. Revesti-vos do homem novo. Criado a imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Mas se você pegar aqui, desde o versículo. Porque a gente não pode se apegar apenas a um versículo. Pega o versículo 17 para frente. Volte um pouquinho. Pega ali o versículo 17 do capítulo 4. Fala o quê? A conduta cristã. Que na Bíblia de vocês deve falar sobre o quê? Conversão. É isso, Landa? Na Bíblia pequena? É conversão ou não? Capítulo 4, versículo 17. O homem velho e o homem novo. Significa o quê? Conversão. Na minha Bíblia fala do quê? Conduta cristã. Qual é a conduta de um cristão? É a mesma Bíblia Ave Maria, só que ela veio como conduta cristã. E aí, então, a palavra São Paulo vai dizendo os efésios do quê? Portanto, eis o que eu digo e conjuro. Quando ele fala essa palavra, eu conjuro, significa o quê? Perseverar. Ser teimoso. Exorcista. Então, ele diz, portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor. No Senhor. Não persistais em viver como os pagãos. São Paulo não está condenando os pagãos. Mas ele diz para nós que somos cristãos. Não viva como eles vivem. Ele não está condenando quem é um pagão, quem quer ser pagão, que seja pagão. Mas ele diz, não persista. Não seja teimoso como um cristão, que não seja um cristão relaxado. Não insista viver uma conduta de cristão mundano. Dizer que é de Cristo, mas ao mesmo tempo viver no pecado. E ele faz uma relação para nós aqui do que desagrada a Deus. E continua dizendo, que andam à mercê de suas ideias frívolas, têm um entendimento obscurecido. Quer dizer, querem viver na escuridão. Quem vive na escuridão é bicho, rato, barata, insetos. O diabo gosta da escuridão. O diabo não gosta de luz. Você quer afugentar o diabo? Mostre a luz para ele. Porque a luz representa o quê? A pessoa de Cristo. Então, o diabo não gosta do que é claridade. E aqui São Paulo vai dizendo, não tem, não é? Em querer viver na escuridão. E ele diz mais ainda. Que tenha um entendimento obscurecido. Sua ignorância. Aqui ele cita a outra aqui. Ignorância. Ignorância é gente preguiçosa. É gente desanimada. É gente ociosa. Pessoa que não quer aprender. Pessoa que não quer entender. Quantos de nós já ouvimos a palavra de Deus? A gente ouve, mas a gente não quer entender. E uma das coisas que mais tem desanimado as pessoas, ou melhor, levado as pessoas a não ter a vitória de Deus, justamente chama-se o desânimo. Porque não consegue perseverar. Se nós pegar a história de um homem, uma vez eu falei dele aqui, faz muito tempo, Jó. Jó perdeu tudo. Tudo que tinha. Tudo. Tudo. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo. Ele só não perdeu o quê? A fé. Aí São João fala no capítulo, na carta dele, capítulo 5, versículo 5. Que a vitória sobre o mundo é a nossa fé. A nossa vitória, quando a gente fala do mundo, fala o mundo, são as coisas mundanas. As coisas que desagradam a Deus. Então Jó fez o quê? Ele pega tudo que ele perdeu. Mas ele perseverou. A única coisa que manteve nele foi a fé. E na carta aos hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Porque se eu sou um homem, eu sou uma mulher de fé, então eu vou fazer aquilo que agrada a Deus. Se eu amo a Deus, se eu falo eu amo a Deus, eu tenho que amar o quê? Os mandamentos dele, os preceitos de Deus. Eu devo fazer aquilo que Deus quer. Eu não posso pensar em mim, eu tenho que matar o meu eu para estar em Deus. E como é difícil a gente matar o nosso eu. O nosso Senhor, ele é muito forte. A gente fala assim, ó. Eu preciso morrer para Deus. Para que Deus possa entrar na minha vida. Eu estou falando aqui porque tem muita gente que serve a Deus, que vive na pendurada aqui dentro. Que continua sendo mundana. Muita gente que serve a Deus, nós servimos a Deus. Às vezes falamos dEle, mas não fazemos o que agrada a Ele. Eu não estou dizendo que eu sou santo. Eu também não sou convertido. Eu fico meio assim, quando chega assim, a pessoa fala assim, ah, eu sou um convertido faz dez anos. Fico impressionado. Porque a nossa conversão termina quando? Somente com a nossa morte. Até lá é uma batalha. É uma luta. É uma luta. Até o último minuto da nossa vida, é uma luta e nós devemos lutar. Agora veja bem. O atleta para ganhar um troféu, para chegar em primeiro lugar, ele precisa estar bem o quê? Preparado. São Paulo, ele se compara a vida dele como um atleta. E nós estamos chegando às Olimpíadas lá em Tóquio, no Japão. Todos esses atletas se preparando há um, dois, três anos para chegar lá, para fazer uma corrida. Buscando a vitória. O cristão também é assim. É uma corrida que não termina. E São Paulo, antes da morte dele, ele falou assim, eu bati o bom combate. Para alcançar de Deus, a coroa. Mas não a coroa para brilhar neste momento aqui, coisa perecível, corruptível. Mas a queda do céu. Aquilo que as baratas não estragam, as traças não comem. Não é fácil, é muito difícil. Mas ele continua dizendo, São Paulo. Sua ignorância e seu endurecimento de coração mantêm-nos afastados da vida de Deus. Endurecimento de coração. Quantas pessoas que a gente vê sofrendo, que nós atendemos, a gente atende, agora não está atendendo por causa da Covid. Podemos dizer que estamos de férias, que dificilmente atendemos as pessoas por causa da Covid. Mas quantas pessoas, que o único problema da pessoa é falta de perdão. Você pega pessoas doentes, eu vou confessar para vocês, eu não quero dizer 100%, 90%, mas a maioria das pessoas que eu atendi com câncer, o problema era a falta de perdão. Falta de perdão. Geralmente, pessoa que tem câncer. Você pode mexer na ferina, falta de perdão. Endurecimento de coração. Pessoa de coração duro. Eu não se retiro, às vezes eu falo, que o povo mais duro de coração, mais duro de coração, é pessoas descendentes de alemão, italiano, polaco e ucraniano. Porra, assim é brava. Eu sou italiano, eu sei, eu estou falando. A pessoa morre, mas não se entrega. Eu não perdoo. É verdade. Pessoas que, às vezes, já morreu. Uma vez eu atendi uma mulher, a mãe dela já tinha morrido fazia cinco anos e ela não conseguia perdoar a mãe dela ainda. Eu desisti dela. Falei, minha irmã, tua mãe já morreu faz cinco anos e você não conseguiu perdoar a sua mãe? Porque a mãe não tinha deixado ela casar com o homem da vida dela. Aí, então, ela pegou o ódio da mãe. Pessoas de duro de coração. São Paulo vai falando. Indolentes, preguiçosos, entregaram-se à dissolução da prática apaixonada de toda espécie de impureza. Porque a palavra de Deus, nós temos que entender o texto e o contexto do que significa a palavra. Se entrega que a paixão, a satisfação da sua carne, E é por isso que nós não chegamos à vitória de Deus. Vocês pensam que para a gente também não é fácil? Às vezes a gente olha uma mulher bonita. É natural você admirar uma pessoa. Mas você só pode olhar, mãe, nada. E diz que se olhar ainda com desejo já é pecado. Se olhar só com olhar de desejo já é pecado. E Jesus foi tão radical nisso que falou, seu, teu olho é causa de pecado. E Jesus mandou fazer o quê? Arranca. Eu, às vezes, saio com o Valmiro. O Valmiro é um rapaz que toca violão. E é cego dos dois olhos. E você fala, ele não arrancou um, não. Ele arrancou os dois de uma vez só. Jesus é radical. Ele fala, se a tua mão é causa de levar você para a morte, corte a tua mão. Jesus é radical. Só que nós, infelizmente, nós temos medo de tomar atitude. De dar um passo na fé. Então, se eu quero ser vitorioso, e eu fico pensando, Puxa vida, quantos cercos de jiricó eu já preguei na minha vida? Quantos retiros eu já preguei na minha vida? E você volta dois, três anos lá, o problema daquela pessoa é o mesmo problema. A pessoa não muda. O problema, meu irmão, minha irmã, é questão de mudança de vida. Eu preciso, se eu quero a vitória de Deus, eu preciso ter atitude de mudar a minha vida. Se eu era ladrão, eu tenho que parar de ser ladrão. Se eu falo mal das pessoas, eu tenho que parar de falar mal das pessoas. Se eu sou um adúltero, eu tenho que deixar o adultério de lado. Se eu sou um prostituto, eu tenho que deixar a prostituição de lado. Se eu sou desonesto, eu tenho que renunciar à desonestidade na minha vida. Se eu quero alcançar o céu, porque aqui diz, nenhum impuro entrará no reino dos céus. Nenhum impuro. Nenhum. Tem um lugarzinho chamado purgatório. Que passa para lá aqueles que vão para o céu. Para o céu ninguém vai direto. Tem que passar lá e ainda dá uma queimadinha. Quem mexe com ouro, mexe com pedras preciosas, sabe o que é impureza, o que não é. Quem mexe com ouro sabe que tem que meter fogo naquela pepita até tornar aquele ouro limpo, puro. Senão não tem valor. Assim também é a nossa vida. Nós precisamos passar pelo fogo. Para ser o quê? Purificados. Continua a palavra. Agora, vós, São Paulo dizendo, vós, porém, não foi para isto que vós tornaste discípulos de Cristo? Se é que o viste dele e aprendestes como convém a verdade em Jesus. Renunciai à vida passada. Aqui a palavra, renuncie à vida passada. Eu bebia, eu me prostituía quando conheci Jesus. Bebia que nem um condenado. Minha mulher foi uma santa para me aguentar, viu? E quando eu conheci Jesus, eu tinha que renunciar a tudo isso. Não foi fácil. Quem teve um encontro verdadeiro com Jesus, não é renunciar, não é? Aquelas festas do Rotary Club, do Lyos, aquelas festas que eu gostava de ir, mas tinha que renunciar. Se encontrar num grupo de oração com Jesus, como foi difícil no início. Mas eu tomei uma decisão. E eu escolhi a melhor parte. Não me arrependo de nada. Eu perdi muitas coisas na minha vida. Quando eu conheci Jesus, eu perdi tudo. Tudo. Eu tive que descer lá embaixo, para depois me levantar de novo. E muitas pessoas acontecem isso. Cai lá embaixo. Perde tudo. Aqui Deus não fala que todos nós temos que passar por essa situação de perder tudo, de sofrimento. Mas que muitos de nós podem passar por isso. Mas por que que muitos de nós passam por essas tormentas, por essas provações? Para aprendermos a valorizar a vida. Você já vira aquele ditado? A gente só valoriza depois que perdeu tudo? É isso ou não? Quando a gente perde as coisas, a gente vai dar valor naquilo que nós perdemos. É verdade ou não? É verdade. Eu já conheci mulher, falou assim, que perdeu o marido. Falou, ai meu Deus do céu, se eu tivesse tido um pouco mais de paciência com ele. Como encontrei muitos homens, falo assim, eu troquei minha esposa para uma mãe novinha. Mas me arrependi até o último fio de cabelo. A gente começa a valorizar aos outros quando a gente perde. E Deus muitas vezes permite a gente perder tudo. Para a gente aprender a valorizar as coisas e a vida também. Porque nós somos egoístas e nós não valorizamos aquilo que nós temos. Que a gente deveria levantar todo dia de manhã e louvar a Deus pela saúde. Graças a Deus, a minha casa, nenhum da minha família pegou Covid. Quase morri do coração. É outra coisa. Porque agora o problema é só Covid. Tem que se cuidar das outras coisas também. Mas quantas famílias foram atingidas? Aí você vai dizer castigo? Não é castigo. Aconteceu. Infelizmente está por aí. Mas quantas pessoas que tinham um bom emprego e perdeu. Tinha uma empresa e perdeu. E agora estão com remorso. Ah, se eu tivesse valorizado o que eu tinha. Meu irmão, minha irmã. Nós não vamos levar nada dessa vida. No dia da nossa morte nós vamos precisar de alguém para vestir a gente. Senão a gente vai ser enterrado pelado. Se você não tiver um amigo para investir você, no dia da tua morte você vai ser enterrado nu. Ou um morto consegue se vestir. Até isso. Quem de nós está livre de amanhã depois alguém tem que dar comida com a colherzinha na nossa boca? Nenhum de nós. Todos nós estamos sujeitos. Eu já pedi para Deus, Senhor, eu não quero ser peso para ninguém. Eu me lembro do meu sogro, que o meu sogro dizia, Senhor, o dia que você quiser me levar você me dá uma boa morte porque eu não quero incomodar ninguém. Nem a minha veinha, eu não quero incomodar ninguém. E Deus deu um infarto nele e morreu tranquilo, tranquilo. Mas ele falou assim, eu não quero que meus filhos, nem meus genros, nem minhas genras cuidem de mim. Eu não quero ser um peso para os outros. E muitas vezes a gente pode ser um peso para os outros. Então a nossa vitória, a vitória que vence o mundo, conforme diz São João, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 5, 4 e 5, é a nossa fé. Só que para a gente ter fé, eu preciso então fazer, porque quando a gente fala de fé, a gente pode ter fé, significa muitas coisas. Quando eu estou falando de fé aqui, a fé na pessoa de Jesus não é em tudo. Porque tem gente que tem a fé no pé de arruda, no coelho, na figa. Todo mundo tem fé. Acreditem em alguma coisa. Eu estou falando de fé em Deus. E que Deus permite que nós sejamos provados, sejamos tentados, que a gente perca para poder ganhar muita coisa. Continuando aqui para nós concluir, aonde eu parei aí? Versículo 24, né? Revesti-vos do homem novo, criado em imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Por isso, renunciai a mentira. Ele já vem falando. Renunciai a mentira. Fale cada um ao próximo a verdade, pois somos membro um dos outros. Por que ele fala que nós devemos mentir? Renunciar a mentira. Porque a mentira não vem de Deus. Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Quem? O demônio. O Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 44, diz O demônio é o pai da mentira. E muitas vezes a gente vive a mentira. Até dentro da nossa casa. Às vezes nós temos um vício. Às vezes a mentira é um vício que a gente tem. E a gente deve renunciar. Renunciar e dizer, Senhor, eu não quero ser um mentiroso. E eu já menti também na minha vida. Eu já menti. Mas quando eu lembro, Senhor, perdão. E renunciar. Eu renuncio todo o espírito de mentira. Porque a mentira é um espírito que leva a gente o quê? A mentir. E tem mais uma mentira, tem perna curta. A própria mentira vai nos trair. Ela nos trai. Pode pegar qualquer assassino. Se ele mentiu, ele vai cair e vai falar a verdade. Na segunda, terceira vez que entrevista ele, ele já não sabe qual foi a história que ele contou. E a mentira vai trair ele. Assim também é nosso. Continuando. Renunciar e a mentira. Onde eu parei? Versículo 26. Mesmo em cólera não pequeis. Mesmo nervoso. Não xinga. Não brigue. Lá em casa, minha patroa está meio nervosa. Eu fico quieto. Uma porque aprendi a ter juízo. Não quer brigar com a mulher? Fique quieto. Ela vai xingar, vai brilhar. Passou os minutinhos, você vai lá, dá um abraço nela. Dá fungadinho no pescocinho dela. Ela já dá uma tremida. Pronto. Para que brigar? Mesmo em cólera, não xingue, não fala nada. Porque às vezes a gente é assim mesmo. Então não adianta pôr combustível. Não, não, deixa passar. Daqui meia hora tudo se acalma. Aí você vai lá e fala para a tua esposa, meu bem, eu te amo. Ela não aguenta. Uma vez eu briguei com a minha mulher, lá em Guarapava. E ficamos uns três, quatro dias. Uns três, quatro dias brigavam. Mas passou de quatro, cinco dias, o negócio vai fervendo. E vai até a separação, porque aí ninguém cede. Mas passou uns cinco, seis dias e eu tinha brigado com a minha esposa. E quando a gente briga com a outra pessoa ali na casa... Vocês nunca brigaram, não é? Que bom. Quando a gente briga, a gente quer fazer o quê? A gente quer ver outra parte, o quê? Se ferrar. É isso ou não? A gente quer ver a pessoa triste. Né? Vocês são casados? Já brigaram alguma vez ou não? Já, né? Não tem o que falar. Já... Duas pessoas que se conheceram lá. Um veio lá, às vezes, um cara veio lá do Rio Grande do Sul. Outro veio lá do Nordeste. Imagina, se encontra. Imagina. Criado por pais diferentes. Pensa em... Dá, sempre dá um quequê. Que nem uma vez, um senhor estava num retiro de casal. Eu falei, quem é que nunca brigou? Aí um senhor... Eu nunca briguei. Falei, puxa vida, parabéns, viu? Na hora do cafezinho, eu fui falar pra ele assim, por favor, lá em Santa Catarina, em Joinville. Falei, me dá a receita pra não brigar com a mulher. Eu nunca briguei com ela. Ela que briga comigo, eu fico quieto. E tá certo ele. Falei, eu nunca briguei com ela, não. Ela briga comigo, eu fico quieto. E essa foi a receita que eu aprendi. A minha mulher levanta a minha nervosa, eu fico quieto. Tempo passa. Perceberam? Mas aí a minha mulher tinha brigado e eu querendo ver ela sofrer. Cheguei um dia em casa, ela cantando a música do Roberto Carlos. Ih, feliz da vida. Aquilo me incomodou. Nossa senhora. Eu queria ter chegado em casa e ela, com cara de cebola, sabe? Na manhã, estava feliz da vida. E eu fiquei arrasado. Fiquei arrasado. Meus filhos foram, compraram uma cartolina, pincel atômico. Escreveram uma cartolina, pai e mãe, Deus ama vocês. Não deis lugar ao diabo. E puseram na cabeceira da cama. E a minha esposa foi lá para o quarto. E começou a ler aquela cartolina e ela começou a rir. E eu, enfesado, falei, vou ver qual é a motiva da alegria dela. Fui lá no quarto. Também não cheguei lá e falei, o que está acontecendo, meu bem? Não. Cheguei lá e disfarcei também, né? A gente não vai chegar lá e falei, não. Não disfarça. Cheguei lá, olhei pelo espelho da parede. Olhei pelo espelho. Não estava nem o que tinha acontecido. Era sete horas da noite, mais ou menos oito horas. Tinha voltado ao trabalho. Primeira coisa, ela sempre colocou meu travesseiro no meu lugar. Então, eu falei, eu vou olhar para o espelho. Se o meu travesseiro estiver no meu lugar, é que é da parte dela. Agora, se o seu travesseiro estiver no chão. Eu já fiquei imaginando a cena. Mas, quando eu olhei pelo espelho, eu olhei a cartolina. Pai e mãe, Deus ama vocês. Não deis lugar ao diabo. Eu não perdi a oportunidade. Foi uma graça de Deus. Fazia, acho que uns sete, oito dias que não estava brigado. Eu fui e peguei ela por trás. Abracei ela. Dei um... Você mede aqui uns três dedos para baixo da orelha, mais ou menos, aqui assim. E dá uma fungada. E eu dei um beijinho nela. Dei uma arrepiada. Aí, joguei ela para cima da cama, puxei o lençol e o resto não interessa para vocês. Mas, se reconcilhamos. Tão simples. E a gente fica o quê? Alimentando o quê? O mal. O que diz o versículo seguinte? Mesmo em cólera não pequeis, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. E diz o quê ainda? Não deis lugar ao diabo. A palavra de Deus. O efeito que a palavra de Deus faz. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, sobre a amargura do teu coração. Toda vez que nós vamos dormir com raiva no coração, sem dar o perdão, o diabo é o nosso parceiro. Infelizmente. O diabo dorme com mais. O casal que briga, obrigado, zero a zero. Vai dormir zero a zero. Vocês estão entendendo que eu estou falando de costas um para o outro. O diabo está dormindo no meio. É o que a palavra está dizendo. Então, veja bem. Nós temos que ter a atitude o quê? De cristão? De renovar? E São Paulo fala aos romanos, capítulo 8, versículo 37. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus, que amaram a Deus, significa o quê? Fazer a vontade de Deus. Lutar contra o pecado. O pecado é o nosso maior inimigo, é o pecado. Porque o pecado nos separa de Deus. O pecado nos separa do amor de Deus. Então, o nosso maior inimigo chama-se o pecado. E nós devemos lutar contra ele. E ele não vai desistir de nós. E nenhum de nós pode bater no peito e dizer, eu não vou cair. Porque São Paulo fala aos corintios, todo aquele que está em pé, está sujeito a queda. Eu, quando eu ouço que alguém cometeu um pecado, que alguém saiu da igreja, que alguém cometeu um pecado da igreja, eu não condeno essa pessoa de nada. Eu só rezo, eu não comento com ninguém. Ah, fulano, lembra o fulano, tantos anos de igreja, se viu, agora se separou da mulher, se juntou com o outro. Eu não condeno, por quê? Porque amanhã, depois, eu estou sujeito também a cair. E o diabo vai preparando, jogando casca de banana no nosso caminho, para nós escorregar e cair. Infelizmente. Ele vai preparando o caminho. Então, meu irmão, minha irmã, se nós queremos a vitória de Deus, nós precisamos nos apegar ao Senhor. Fazer com que nós sejamos revestidos da imagem daquele que nos criou. Amém? Aí nós seremos vitoriosos e perseverar na nossa caminhada. Não desistir por nada. Por nada neste mundo, nada, nada. Não desanimem, porque a nossa vitória vem. E para concluir, eu quero pegar aqui só a questão de Jó. Vou pegar o capítulo 42. Só para terminar aqui. Pegamos Jó. Capítulo 42. Olha que coisa mais linda do testemunho de Jó. Quem achou, diga a página aí. 65. 65, 6. É isso? 6, 5, 6. Se eu não achar 6, 5, 6, procura 6, 5, 6. Aí você vai achar. Tudo o que aconteceu na vida dele. Tudo o que era desgraça. Tudo. Perdeu tudo. A mulher dele ficava metendo fogo nele, viu? O que adiantou servir a Deus? O que adiantou temer a Deus? Viu? Você perdeu tudo. Ele perseverou. E chegou aqui no capítulo 42, versículo 5. E 6, ele diz. Meus ouvidos ouviram falar de ti, Senhor. Mas agora meus próprios olhos te viram. Olha que coisa mais linda. Mas agora meus próprios olhos te viram. E é por isso que eu me retrato e eu me arrependo. Eu sou pó e eu sou cinza. Ponto final. Porque às vezes, irmãos, o que acontece conosco? A gente apenas ouviu falar que existe um Jesus. Mas a gente nunca teve um encontro pessoal com ele. Quando nós temos um encontro pessoal com Jesus e nós assumimos ele como Senhor e Salvador da nossa vida, então nós seremos vitoriosos. O dia que eu aceito Jesus, o dia que eu conhecer Jesus e eu aceitar Jesus como Senhor da minha vida, eu serei vitorioso. Porque o diabo também acredita em Jesus. Só que não aceita Jesus como Senhor. Não aceita Jesus como Senhor. E nós precisamos aceitar Jesus como nosso único Senhor. Fiquemos em pé.